Oi, Loares, a informação que nós temos é que ele foi encaminhado, primeiramente ele foi atendido para um hospital que é praticamente em frente aqui à farmácia onde tudo aconteceu. E de lá ele foi encaminhado para o Hugo, está infelizmente em estado grave, ele recebeu um tiro na cabeça e outro teria acertado ali a região do peito, mais ou menos próximo ao pescoço, ali entre o peito e o pescoço. Nós temos aqui também uma nota da Secretaria Municipal de Mobilidade lamentando o fato e confirmando que o suspeito foi nomeado na semana passada ao cargo comissionado de gerente de sinalização da pasta, da SMM, e que o suspeito será imediatamente exonerado, perdeu o cargo aí. E outra informação que nós temos, uma informação extraoficial, de fontes nossas mesmo, é que esse homem, esse suspeito, estaria em Piracanjuba e estaria já negociando para se entregar com a polícia. Então ele teria saído daqui e ido para a casa da mãe dele, que mora lá nessa cidade, e que ele estaria negociando com a polícia para se entregar. Nesse momento chegou aqui, há poucos minutos, chegaram vários agentes aí da polícia civil, vindo aqui para buscar mais informações e também para fazer uma perícia aqui no local. Então são agentes que estão aí juntamente com a polícia militar para tentar ir atrás de informações, para levar à frente essa investigação a respeito dessa tentativa de homicídio que aconteceu aqui no setor Bueno, entre a Avenida T4 e a Avenida T13, aqui no setor Bueno, em uma farmácia. Essa farmácia que nós estamos mostrando é da vítima, ele que estava trabalhando junto com a filha dele, no momento em que estava ali na parte de dentro do balcão, junto com a filha, a filha do lado, o Felipe Gabriel Jardim chegou dizendo que ele tinha acabado com a vida dele e deu ali dois tiros. Esse Felipe estava armado, ele tem porte de arma por já ter atuado como agente penitenciário. Foi isso até que o sogro relatou quando foi registrar um boletim de ocorrência hoje pela manhã e foi por causa desse boletim de ocorrência que o Felipe se irritou a ponto de vir aqui, totalmente transtornado, vir aqui à farmácia para essa tentativa de homicídio contra o pai da ex-namorada dele. Já era um relacionamento que vinha de ameaças, que vinha de agressão, um homem totalmente descontrolado e já era um relacionamento que não estava dando certo, um relacionamento de um ano. E os pais já estavam ali do lado dessa mulher, do lado da namorada, já para tentar realmente que esse relacionamento acabasse. E teve uma ocasião no último sábado, em que numa festa junina, que o pai estava junto com a filha nessa festa junina, o Felipe teria dado tiros lá para cima, estava totalmente embriagado. Eles tentaram conversar, tentaram acalmar ele, ele estava muito embriagado, tentou ir embora. Enfim, uma confusão que aconteceu no sábado e que depois disso realmente o pai da mulher não viu outra opção a não ser registrar um boletim de ocorrência contra ele. E como eu disse, por causa desse boletim de ocorrência, é que resultou em mais ódio, mais briga e ele veio até aqui para dar esses dois tiros e realmente deu. Depois que saiu daqui, depois desses tiros, o Luar, só reiterando, ele continuou em contato com os familiares, continuou em contato com a namorada, ameaçando todos de morte. Então ele realmente está transtornado e a polícia está desempenhando um papel aí em conjunto, polícia civil com polícia militar, para tentar encontrar esse assassino.